O avião que transportava o presidente americano Barack Obama e sua família aterrissou na madrugada desta quarta-feira na Argentina. A comitiva seguiu para o país depois de uma visita histórica à Cuba, a primeira de um presidente dos Estados Unidos à ilha, em 88 anos. Ao chegarem ao aeroporto internacional de Ezez, Obama, a esposa Michelle, a sogra e as duas filhas do casal foram recebidos pela chanceler argentina Susana Malcorra. A visita coincide com o aniversário de 40 anos do golpe militar que deu início a uma ditadura sangrenta e que foi apoiado na ocasião pela inteligência americana. A viagem também deve marcar o apoio de Obama às mudanças feitas pelo governo de Maurício Macri. Após os ataques ocorridos na Bélgica, o governo argentino informou que a segurança em torno do presidente americano será reforçada. Nesta terça-feira, os ataques extremistas no aeroporto e no metrô de Bruxelas deixaram pelo menos 34 mortos e mais de 200 feridos.